Começa agora, Arquicast, o seu podcast sobre arquitetura de TI Fala Arquí, tudo 100% com você No Arquicast de hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando um arquiteto não faz a liderança técnica nos projetos os quais ele participa E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal ou me seguir, dependendo da mídia que você estiver me acompanhando Porque eu lanço conteúdos como este focado para ajudar você a turbinar a sua carreira técnica Legal, bom, vamos começar então nosso Arquicast falando um pouquinho sobre o que é a liderança técnica que um arquiteto deveria fazer Bom, o arquiteto não deveria fazer uma liderança técnica e imposta, ou seja, ele não deveria ter o papel de coordenação, de gerente, nada assim diretamente Não deveria ser imposto ao time a figura do arquiteto como um coordenador, um gerente, alguma coisa nesse sentido Por quê? A liderança do arquiteto deveria ser conquistada para fazer com que literalmente os membros do time comprassem essas ideias Fizessem com que o time literalmente aderisse a essas ideias e isso acaba se tornando muito mais forte para o time Isso porque quando o arquiteto fala algo que o time é contrário, não é convencido daquilo, não compra a ideia junto com o arquiteto As chances de que isso não vá para frente, que não funcione e que não seja literalmente implementado como foi pensado, são muito grandes E nesse caso, o trabalho do arquiteto acaba sendo muito mais árduo e vai gerar os problemas que nós vamos falar neste conteúdo Um outro ponto que é importante que se tenha em mente no momento da liderança, quando a gente fala de liderança de um arquiteto É que isso deve ser contínuo, não deve ser algo pontual O arquiteto deve participar do começo ao final da implementação, do processo de publicação O arquiteto sempre tem que estar presente junto ao time técnico, aos times técnicos Não é só o time de desenvolvimento, é o time de qualidade, é o time que vai fazer a publicação, sustentação O arquiteto é uma figura que tem que passar ali por toda a esteira da construção E ele precisa ir orientando tecnicamente, guiando tecnicamente toda essa trajetória da construção e depois da publicação E da manutenção também do produto Muita gente fala pra mim, olha, o arquiteto só é importante no começo, na hora de fazer a definição da arquitetura E depois não precisa mais dele Não é verdade, tá? Sem o arquiteto presente, principalmente fazendo a liderança técnica, as coisas desandam Então, é muito importante que não só lá na concepção do produto, mas durante todo o life cycle da aplicação A presença do arquiteto, né? Que o arquiteto esteja ali ajudando, apoiando, direcionando, fazendo essa liderança técnica E eu falo pra você que existem muito mais atividades e muito mais complexidade pro arquiteto Depois do produto pronto do que antes, ali na fase de concepção É até fácil pro arquiteto, é até cômodo Não tem nada, não tem tantas preocupações críticas de derrubar uma aplicação em produção A não ser que seja uma migração, né? De uma versão pra outra Mas, em geral, quando a gente tá falando ali da concepção de um produto, desenho de um produto novo É muito mais tranquilo pro arquiteto do que, de repente, a implementação de uma ferramenta de integração Alguma coisa que é durante ali a existência já de um produto que esteja em produção Afinal de contas, trocar as asas de um avião com ele voando é muito mais complexo do que com ele em solo Dito tudo isso, vamos aos problemas que acontecem quando não temos um arquiteto fazendo a liderança técnica O primeiro deles é a falta da clareza na direção técnica Isso quer dizer que nós podemos ter problemas de design Onde profissionais entram e seguem um modelo, talvez, diferente uns dos outros, né? E vai se tendo ali várias formas de se implementar Vários padrões de arquitetura diferentes Às vezes, vários componentes arquiteturais ou até bibliotecas Sendo utilizados de forma diferente em vários pontos do nosso sistema Isso traz despadronização e, notoriamente, um sério problema de design Um segundo ponto negativo da presença do arquiteto na liderança É que nós vamos ter, literalmente, um código com menor qualidade Um produto sendo construído com menor qualidade Por que com menor qualidade? Porque sem a presença do arquiteto direcionando E montando esse leguinho todo ali, né? Junto com os times técnicos Nós vamos fatalmente ter problemas relacionados a visões E como você bem sabe, quando não temos, né? Quando não se tem uma visão clara do caminho a ser seguido Literalmente se perde, tá? Algumas coisas, elas acabam sendo feitas com base em opiniões E isso, naturalmente, gera problemas de qualidade Afinal de contas, existem muitas opções em cada tipo de decisão técnica No mundo de TI Existem muitas opções E pra tomar a opção, né? Escolher a opção correta Tomar a decisão correta É necessário se ter visões Sem o arquiteto, não se tem essa visão O arquiteto é a figura que traz ali O mapa, né? Do Lego pra montar o castelinho de Lego Sem a visão que ele traz O Lego vai sendo montado ali Com a visão de cada colaborador De cada pessoa ali, técnica Que está no projeto Mas sem um mapa, né? Sem a clareza ali de como que tem que ser construído Então, isso vai fazer com que o nosso produto Seja difícil de ser mantido Evoluído E depois, no futuro, escalado O nosso terceiro ponto É a questão da ineficiência No desenvolvimento, na fase de construção E por que a gente tem ineficiência? Porque, imagina Sem a figura do arquiteto As decisões técnicas Vão sendo tomadas Novamente, como a gente falou Já no ponto 2 Com base em opiniões E as opiniões Elas não têm uma fundamentação Elas não são fortes o suficiente Para direcionar corretamente Aquela decisão técnica Então, acaba sendo um problema grande Que gera até muita discussão Que às vezes a opinião, né? Normalmente, a opinião de um colaborador É diferente da do outro Então, você tem ali uma discussão Por opiniões, né? Por, de repente, modelos E, poxa, eu já fiz um projeto assim Antes, usei esse padrão e deu certo Usei essa tecnologia e deu certo Aí o outro fala Não, mas eu também Eu já usei essa outra tecnologia Esse outro padrão E vira ali uma discussão Que não é fundamentada Na resolução efetiva do problema Com viés na estratégia do negócio Ela é enviesada Nas experiências, né? No modelo De vida e mental Profissional De cada um dos colaboradores Ali presentes Então, acaba virando algo Que, literalmente, né? São opiniões É uma discussão em cima de opiniões Elas acabam não tendo Não tem como ter um vencedor Em cima de uma opinião, né? Não tem como E aí a gente acaba tendo, literalmente Essa ineficiência na tomada de decisões Às vezes vem uma carterada, né? De um coordenador De um tech lead Que precisa ter também, né? Eu defendo muito Esse papel é muito importante Do tech lead O arquiteto é um outro tipo de liderança, tá? Não é o mesmo líder ali Não é o tech lead O arquiteto, ele acaba fazendo A liderança do arquiteto É no tocante à estrutura Ao direcionamento De como as coisas vão ser feitas E o tech lead Ele entra, literalmente Fazendo o encaixe ali A ordem das coisas Como que elas vão acontecer Ele também é uma referência técnica Muito forte E principalmente no tocante É uma stack tecnológica, né? O que o time vai seguir ali E implementar Entretanto, como nós estamos falando aqui Da liderança técnica do arquiteto Nesse caso Esse é o papel Que precisa trazer As premissas todas Pro time, né? Um direcionamento muito claro Do como seguir E o porquê Esses porquês também Se o time não estiver comprado Com esses porquês Acaba se virando novamente Uma discussão ali Em cima de opiniões E até mesmo Eu já vi muito isso acontecer De se ter a opinião Do arquiteto Não embasada Quando o arquiteto Não faz um bom trabalho De arquitetura Que efetivamente, né? Em cima de premissas Você não tem isso O arquiteto também Está dando uma opinião E aí também não ajuda Tanto assim Vai acabar virando ali Uma discussão, né? Em cima de opiniões Que vai trazer Baixa eficiência Então Não só é importante Se ter o arquiteto Fazendo papel de líder Um líder técnico Como também é importante Que se tenha sido feito ali Um bom trabalho De arquitetura Anteriormente Nosso próximo ponto É a falta de inovação Dentro dos nossos projetos Isso porque O arquiteto Tipicamente é uma figura Que estuda muito Que o tempo todo Está aprendendo algo novo Ou então participando De algum tipo de fórum E de discussão Ganhando ali Algum tipo de experiência Em relação A alguma biblioteca nova Alguma tecnologia nova Algum padrão novo Que pode ser aplicado E resolver algum tipo De problema Eu me lembro bem Quando surgiu ali A microcomponentização O pessoal começou a falar De microserviços E tudo mais As áreas de arquitetura Eram as que mais puxavam Para esse lado Principalmente naquele boom, né? De escalar as aplicações De se ter aplicações De alta escalabilidade E alta disponibilidade Nosso próximo ponto de impacto Na ausência do arquiteto Fazendo liderança técnica É que literalmente Temos problemas De comunicação E não é só aquela comunicação Entre as pessoas técnicas Por exemplo De um time de desenvolvimento Mas fora desse time Então com os stakeholders Com os grandes tomadores De decisão Principalmente quando tem Aqueles pontos Que geram débitos técnicos Aliás, débitos técnicos Quando eles não são Adequadamente categorizados E priorizados Eles acabam indo Para a gaveta E ficam lá Para sempre, né? Ninguém resolve Aqueles débitos técnicos Malditos débitos técnicos, né? Ficam lá Para sempre Atormentando A equipe técnica De desenvolvedores De arquitetos, né? Todo pessoal que gosta Ali de boas práticas Ficam ali para sempre Esperando um espaço Budget Para que sejam Resolvidos efetivamente Isso acontece Principalmente Quando não se tem O arquiteto fazendo Essa liderança técnica Que consiste também Na comunicação Com os stakeholders Com os tomadores De decisão Mostrando os impactos Que se tem Em deixar aquele débitos técnicos Vigente, ativo Muitas vezes Aquele débitos técnicos Impacta Em uma premissa Que é extremamente relevante Para a companhia E mais cedo ou mais tarde Pode gerar Uma indisponibilidade Algum tipo de issue Relacionado à segurança E aí Começa aquele Deus nos acuda Viram crises Em ambiente produtivo Porque não se teve Esse zelo Não se teve O papel do arquiteto Na liderança técnica No momento que precisava O nosso próximo ponto É relacionado A motivação da equipe Na verdade Na desmotivação da equipe Que a ausência do arquiteto Acaba trazendo Para os times técnicos Em especial Por que? Sem um mentor O arquiteto Ele acaba sendo também Um mentor Ele vai explicar Os pontos técnicos Ele vai defender Como a gente já falou No ponto anterior também A resolução de débitos técnicos Vai parecer E literalmente Isso vai acabar Até acontecendo mesmo Que a parte técnica Vai ficando Meio que descanteio A não ser que você tenha Líderes Lá como stakeholders Que vieram Literalmente De um time de desenvolvimento E gostam muito De boas práticas Não sofreram tanto ali Na base do chicote Ao ponto de virar Alguém ali Muito ligado Ao time to market Que é importante Para as companhias também Bacana? É muito importante Entretanto É necessário saber dosar E saber colocar A comunicação corretamente Para que os pontos Sejam também atendidos Para que o nosso time técnico Também seja ouvido Então o arquiteto Ele acaba sendo ali Ele tem esse papel Ele é o elo Entre os times técnicos Em geral E também Entre os grandes tomadores De decisão E nesse caso O arquiteto A voz dele Acaba representando A voz do time técnico E percebe como É importante Que o arquiteto Tenha várias capacidades Inclusive Não relacionadas Ao técnico Mas sim Interpessoais Essas capacidades De negociação De explicação De conseguir explicar A solução técnica São muito importantes Para um arquiteto Principalmente Para ele conseguir Convencer ali Um stakeholder Quando tem algum tipo De ponto Que precisa de investimento Que de repente Vai atrasar o prazo De um projeto Ou que vai precisar Literalmente De um profissional a mais De um treinamento De algum tipo De tecnologia Para sanar De repente Um débito técnico Ou para fazer com que A solução seja Implementada De forma adequada O meu penúltimo ponto Que eu trouxe aqui Para vocês É relacionado A qualidade Do nosso produto final Qualidade Em todos os sentidos Técnicos Falando ali De segurança De escalabilidade De observabilidade E por aí vai Por quê? Quando o arquiteto Não está presente Ele não está trazendo As preocupações Das outras áreas Os padrões As decisões As definições Que a área de segurança De dados Todas as áreas técnicas Elas tem uma série De padrões Preocupações E o arquiteto É a figura Que tem que estar Antenado nisso Para antecipar A execução disso Fazer com que o produto Facilize Ou não tenha ali Problemas de ter que voltar Para o time de desenvolvimento Porque não seguiu Uma padronização De nomenclatura Por exemplo Da área de dados Ou volta Para o time técnico Ali desenvolver Ou porque Não está complais Com segurança LGPD PCI E por aí vai Volta para o time Desenvolver Então isso acaba Custando mais caro Porque precisa ser refeito Ou Acaba Na base ali De poxa Não tem mais budget Ou tem Um tempo muito curto Para subir Para a produção O que acaba acontecendo Não tem a figura Para negociar O produto sobe Para a produção Com problemas De qualidade Ou seja Vai ter problemas Para escalar Para monitorar De segurança Talvez tenha faltado Algum tipo de protocolo Ou então Algum tipo de algoritmo De criptografia Em algum momento E por aí vai Nós teremos sim Problemas de qualidade Sem essa liderança técnica Por fim Mas não menos importante Nós temos aqui Um verdadeiro Desalinhamento Estratégico Com a solução Construída Explico Quando nós falamos De desenvolver Uma solução Normalmente Até o nome Solução Vem de solucionar Um problema De resolver Um problema Resolver uma dor Ou então Trazer uma novidade Algo que não existe Quando não existia Por exemplo Navegadores Do tipo Waze Passou a existir Foi uma novidade O iFood Foi uma novidade E por aí vai Nubank Um banco Totalmente digital Tiveram várias inovações Então um produto Ou ele é uma inovação Ou ele resolve Uma dor de alguém Uma dor Seja ali de um cliente Seja de uma área De uma empresa Então sempre É uma dessas coisas E Para resolver um problema Ou para trazer Uma inovação Se tem por trás disso Uma motivação Que normalmente Está ligada A grana Está ligada ali A ganhar dinheiro De alguma maneira É uma oportunidade De ou você otimiza Algum tipo de processo Operacional Que também traz Ganhos financeiros Ou você literalmente Vai ter uma maneira Ali De receber Por aquilo De lucrar Com aquela funcionalidade Que você está trazendo Para o mercado Então uma clareza Muito grande De como Vai ser monetizado Aquele produto Que está sendo criado Do benefício Que ele está trazendo De como esse benefício Está chegando Isso faz parte Da visão estratégica O arquiteto Precisa ter Esta visão Para trazer O como Então as áreas De negócio De produtos O pessoal Da diretoria O time estratégico Eles trazem O que O para quem O por que Ele vai trazer ali A razão De existir E os times técnicos Trazem O como Literalmente Com o arquiteto Na frente Disso tudo Porque o arquiteto É a figura Que cria as visões Que desenha Que entende As necessidades Técnicas Alinhadas As necessidades Estratégicas De negócios Então o arquiteto Vislumbra Entende o negócio A parte estratégica Toda E combina Tudo isso Para dar O como Para direcionar O como E isso vai acontecer Também seguindo Os padrões E práticas Das diversas áreas Que a companhia tem Então percebe Que é uma alquimia Que precisa ser feita Para a gente ter Um produto final Bem desenvolvido Então quando Não temos o arquiteto A figura central Tudo isso Fica meio que perdido Por que? Uma diretoria Deu uma missão Para a área de segurança Outra deu uma outra missão Para a área de sustentação Outra deu uma outra missão Para o time de desenvolvimento Outra Ou talvez um conjunto Outra missão Para produtos Cada área Tem uma missão Tem um objetivo Ali Ela vai puxar a sardinha Para o lado dela Quem que pacifica Os pontos Não só pacifica Mas também Entende Centraliza E negocia O que é mais importante No tocante ao tech Técnico É o arquiteto Então o arquiteto Vai entrar no projeto Como essa figura Que centraliza O conhecimento E unifica Cada um fala uma língua O arquiteto Ele é o poliglota Que precisa falar Todas as línguas E fazer com que a coisa Toda aconteça Se não O que acontece Desanda O projeto Desanda Ele vai ter problemas Ou de qualidade Em algum ponto Ou de compliance Em algum aspecto Tá Ou até mesmo Desalinhamento Estratégico E olhando Diretamente para você Que está fazendo Um trabalho De arquitetura Definindo Levantando Conversando Com as pessoas Todo um trabalho De entendimento Das premissas E projetando A solução Desenhando Essa solução Se você não fizer A liderança técnica E aí Isso é contigo mesmo Tá Para você aprender A defender O papel E defender A sua participação Como um líder técnico Se você não faz isso Todo esse trabalho Foi em vão Ele vai para a gaveta Por mais que você Faça um trabalho Impecável De arquitetura Desenho Definição Lá atrás O levantamento Das premissas O entendimento De tudo Uma escolha Impecável Das tecnologias Dos padrões Das bibliotecas E de como Tudo isso vai se falar Um desenho técnico Muito bom Guias de desenvolvimento Fez tudo isso Se você não faz A liderança técnica O time vai ignorar Tudo isso Vai para a gaveta E ir para a gaveta É um problema Porque geram Todos os problemas Que a gente falou Neste conteúdo Bacana Arqu Desta forma Este Arquicast Vai ficando por aqui E eu espero Que ele tenha ajudado você A defender A aprender a defender O seu papel Como um arquiteto E também para os demais Que não forem arquitetos E tiveram assistido Este conteúdo Também Da importância De se ter um arquiteto Fazendo a liderança técnica Do seu projeto Então Encerramos hoje Por aqui Um super abraço Arqu Até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima